Você tá casada com um cara ou tá namorando há muito tempo com um, né? E aí, no meio da relação, naquela apimentada, você resolveu mandar um nude pra ele. E aí viu que não surgiu tanto efeito. Ele não ficou tão excitado, tão empolgado com o seu nude. Por que que isso aconteceu? Será que algo tem a ver com você? Será que é você que não anda mais atraente fisicamente? Muitas vezes isso abala a tua autoestima, né? Muitas mulheres, a maioria delas, abalam a autoestima com isso. Putz, eu não tô tão atraente pro meu namorado, eu não tô tão bonita. Como assim? Eu não tô tendo aquele poder de atração? Calma, esse problema não tem nada a ver com você, tá? Então eu quero fazer você relaxar, ficar calma. Que muitas mulheres entram nessa vibe de, nossa, e aí acabam ficando desanimadas, né? Só que tudo tem a ver com a mente do homem, ok? Então fica tranquila. Nós, homens, temos a mente muito propícia à caça, né? Ou seja, eu quero caçar, eu quero algo novo. E aí ele fica excitado quando ele conhece uma mulher desconhecida e manda nude pra ele. Ele fica empolgado, né? Só que após muito tempo, aquela rotina for causando um hábito, né? Da mesma, ele acaba pegando meio que um desânimo. Por quê? Porque o homem precisa sempre de inovação. Então quando ele percebe que ele é acomodado, né? Quando ele percebe que recebeu um nude de uma coisa que ele já vê sempre, ele não sente tanto tesão como deveria. Entende? O homem, ele é extremamente visual, mas muitas vezes ele precisa de algo novo. Por isso que o homem, muitas vezes, a mulher, muita mulher briga. Pô, aquela P, né? Não vou falar o nome aqui porque o YouTube restringe. Mandou nude e você ficou louco de tesão. Agora por mim não? E acha que é por ela. Ela é o problema. Mas não, é o homem mesmo, ok? Então o que acontece? Quando o homem recebe um nude ou algo que ele já tem na mente que é igual e não muda nada, é, opa, eu já tenho isso, já me aproveito disso. Isso não causa euforia no homem. Isso não tem nada a ver com a mulher. Tem a ver mesmo com a mente do homem que se acomodou ao fato de saber que aquilo é sempre o mesmo. Então ele não vai sentir tesão. Opa, ok. Tá. Não tem nada de novo. E aí? Sabe? Ou seja, como fazer ele começar a sentir tesão? Existem algumas técnicas que você pode utilizar para fazer o homem ficar empolgado a mais com você e ficar remoendo você na mente dele, né? Com tesão. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma videoaula com uma técnica específica que faz o homem ficar louco, mesmo que você seja mulher ou casada com ele, ok? Mas eu não posso botar aqui no YouTube porque o YouTube já me penalizou com alguns conteúdos mais, né? Sexuais. Então o que acontece? Não ache que o problema é com você. Não fique abalando você mesmo, a sua autoestima por causa disso, tá bom? Porque o homem realmente, tanto que quando um amigo dele mostra o nude de uma mulher muito bonita que está ficando, ele fica empolgado. Nossa, como eu queria ter essa daí mentalmente. Não significa que ele vai te trair, mas ele provavelmente vai se sentir mais empolgado, ok? Mas existem algumas técnicas, como eu falei, que faz o homem se empolgar mesmo sendo mulher e namorada ou ficante dele, ok? Eu só quis fazer esse vídeo para esclarecer para você que o problema não é com você, então não fique aí abalada com esse tipo de problema. Muitas mulheres têm esse problema e ficam desanimadas, né? A autoestima abala, ela fica olhando no espelho, puta, eu sou atraente agora. Meu namorado não se sente tão atraída por mim. Fica calma, ok? É só clicar na descrição do vídeo que eu vou te ensinar numa aula gratuita, lá numa página específica, como lidar com o homem na questão sexual. Ok? Bom, fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. 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 Um grande beijo e até o próximo vídeo.